Quem diz que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo, sinto até vontade de chorar, parece que não tenho mais amigos, e no fim fiquei sozinho, vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim, de repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser caminhão, Deus vai andar comigo, vai me ajudar, no meio do deserto, na flúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir, eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci, E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã, Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. E mais aí me lembro da promessa. 議 gu wasn'tar, VersaPaul. o entrega. Caça. Obrigado.